Eu sou o Rafael e te apresento o Manual do Criador de Conteúdo, um curso completo do básico ao avançado sobre tudo o que você precisa saber para produzir vídeos no YouTube. Saiba mais sobre o curso do BRKSE do 1 no primeiro link da descrição. Cadê o carioca? Foi no banheiro. Acho que foi cagar, porque tá demorando, né? Porra. Foi dar uma cagada, foi o que ia mijar, mas foi cagar. A gente acabou de falar que você ia cagar. Boris, como vai você? Ai, que louco, velho. Lindo, como vai você? Boa noite, Boris. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha lá a câmera. Boa noite. 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 Está começando o Jornal do Boris. O Jornal do Boris, que sou eu, é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, baseado nas primeiras páginas do jornal. Isto é uma pizza. Isto é uma maconha. Já fumou maconha, mãe? Nunca. Nunca. Deu uma tapa na macaca? Não, nunca. Dedo de gorila, nunca? Um dedo de gorila? Nem sei o que é dedo de gorila. A bosta, bosta, bosta da THC, você nunca fumou. Nem um brigadeirinho de maconha? Não, eu não gosto de... Papa da Pantera? Deu medo de mudar a minha cabeça. Minha cabeça já é ruim. Imagina a desgraça que ia dar. Lança peruquinho? O que você acha que... Lança perfume? Na minha... Nada, nada, nada. Cabeça verde? Nada. A tampinha verde argentina? Você nunca deu uma... Perdi tempo, viu? Perdi tempo. É? Esse negócio de... É... É... Eu sempre imaginei que eu ia ser canonizado. Algum dia, então, eu não fazia essas coisas. Bom, agora virou a ver na praça. Vamos às manchetes do dia. As manchetes são as seguintes... O Brasil vence 1 a 0 contra a Argentina. Nem isso hoje em dia, mas perdemos até a Copa América. Isto é uma vergonha. E, Boris, saiba que no futuro um país brilhante nos espera mais adiante. Mais adiante. Queremos um presidente da república maravilhoso. Queremos um presidente da república impublicável. Boris... Eu te amo. Eu me amo também. Eu amo você demais. Mas, olha, eu olhando bem pra você, eu acho que você é uma figura bonita, Boris. Tá vendo? É bonitinho, né? Prazer espelho. Muito bonito. Você fala assim, ó. Imprevisível. Olha que louco. É uma sensação louca. Horrível. Tá vendo um monstro desse do meu lado. Eu que eu admiro em você, Boris. Pois não, Boris. Não é só que você é homem objeto, mas você é sua inteligência. Brilhante. Você tem conteúdo. Você sabe que nós fizemos um bom trabalho na televisão, né, Boris? Não. Um confuso sobrinho. Eu converso agora com o confuso sobrinho e o seu irmão, o enrolado parente. Vocês são irmãos mesmo? Pelo sim, pelo não, como é que vai? Como é que fica? Qual paniquete vocês mais gostam, hein? Sabe quem é? A nossa amiga mendigata. A Thaís do Prada quer saber como a pombinha da mulher fica depois de sete horas de preliminares. A gente tem que deixar ela feliz. Tem que dar um abracinho, abraçando no quarto, abraçando e beijando e deixar ela feliz. E não é só passar a geléia no seio dela e depois arrancando o pelinho da vagina dela com o dente. Não, não, não. Pega leve. Arrancando o pelinho dela com a vagina. Arrancando o pelinho. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou entregar a vocês. Naquele dia que eu fiz o... Naquele dia que eu fiz... Eu estava meio tonto aquele dia que eu fiz o... Você ficou meio tonto? Corre pra cá e tal. E nós dois apresentando o jornal. Aí teve uma cena que era assim, era o alto-falante e um cara que tinha um peru cru. Aí era um intervalo e o diretor lá, que eu não sei quem era... Era o demônio. Falou no alto-falante. Agora você vai comer o peru. Cara, se eu comer esse peru cru... Cru? Não. E aí, hein? Vai encarar? Vai encarar? Beleza, galera. Feliz. Come ou você perde o emprego. Ah, ela é normal. Ah, não vou comer. Aí abriu a câmera e o cara comeu. Meteu a cara no peru. Delícia. Gostoso, hein? Delícia. Lembrei de uma música. Vomitaram no trem. Vomitaram no trem. Vomitaram no trem. Pedacinhos de carne com arroz. Vomitaram no trem. Mas tem tanta gente que faz isso, né? Põe a cara no peru. É. E na perereca? Ah, também. Mas aquele era... Perereca, senhor? Aquele era cru. Eu falo árabe com a perereca. É. A perereca da vizinha tá presa na gaiola. Chô, perereca. Chô, perereca. A perereca da vizinha tá presa na gaiola. Chô, perereca. Chô, perereca. Olha o piu-pio. Isso. Pirulito. Olha o piu-pio, mãe. Não é de ser o tempo essa, né? Não. Quem já chupou. Vai chupar mais. Quem já chupou, mãe. Vai chupar mais. Então já tá. Segura o chão. Amarra o chão. E o chão-chão. Pode virar dançarino. Ó, pau que nasce todo. Nunca se direita, menina. Pega na cabeça. Domingo ela não vai. Você não conhece essa? Não, não. Prepara que agora é hora do show das... É gospel. Não. Sucessos atuais. Vamos lá, Boris. Vamos dar uma atualizada do Boris. Vamos lá. Sucessos atuais. Vai. Ah, não. Não conheço ninguém. Ô, Rita. Volta desgamada. Volta, Rita, que eu te dou a... Que eu perdoa a facada. Ah, não canta. É pra incompletar. Eu não me lembro. Nunca ouvi. Nunca ouvi. Essa é fácil. Não, não ouvi. Outra. Atual, não conheço. Não conhece? Não. Qual foi a última música que você acha que foi atual pra você? O hino nacional. Puta, vai. Caralho. Não dá a cabeça branca. A dona que passeia os cabeças brancas. Quem é que paga as contas é os cabeças brancas. Você conhece essa bola? Não. Não tem rir? Sucesso. Mas da onde é isso? Quem paga as contas é os cabeças brancas. O dono da lancha é o cabeça branca. Não conheço. A champanhe quem paga é os cabeças brancas. Sucesso. Número um hoje. Não conheço. Não conheço. Terrível. Sucesso. Eu conheço, mas essa música não. Quem é que tem as lanchas são os cabeças brancas. A champanhe quem paga é o cabeça branca. E as novinhas na hora da selfie. Junto com as amigas e o coroa não aparece. Hoje é festa lá no meu apê. Pode aparecer. Não? Nunca ouvi. Hoje é festa lá no meu apê. Pode aparecer. Vai rolar. Bunda Lelê. Aê. Entre tapas e beijos. Pode é desejo. É sonho eterno. Como é essa? Um canção ao que se ama. Até mesmo na cama. Provoca a loucura. Conhece. Conhece. É o amor. É o amor. Que mexe com minha cabeça. Me deixa assim. Lembra dessa ou não? Lembro. É? Lembro o que mais? Que eu lembro. Se lembra que eu há muito tempo te amo. Te amo. Te amo. Essa não é o meu narco. E se eu guardar, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente. Sou um guarda. Eu não sou cachorro não. Pra me ver. Como chama esse tio? Soriano. Maldito Soriano. Maldito Soriano. Tão humilhado. Eu não sou cachorro não. Esse é um menino, é um menino. Mas é parecido o jeito de cantar. E pra encerrar o Jornal de hoje, nós vamos cantar um sucesso dela. Lady Gaga. Solta a batida aí, compadre. A batida aí, compadre. E pra encerrar o Jornal de hoje, nós vamos cantar o Jornal de hoje.